Bom dia irmãos, privilégio mais uma vez estar aqui, vamos falar sobre esse tema, eu acho bastante interessante, tem sido feita uma tentativa muito grande de causar pânico em todos nós porque a terra será destruída, não sei se você tem seguido essas manchetes ao redor do mundo, na mídia, nas escolas, em todos os cantos e em todos os lugares tentam nos amedontrar, nossa saiu, errei aqui, acabei de acordar, tentam nos colocar medo de que a terra será destruída e há várias formas pelas quais eles utilizam para nos dizer que a terra será destruída, por exemplo, a terra será destruída porque estamos aquecendo o planeta, é o aquecimento global. Olha só, quanto será que a extinção do homem na terra e de todas as formas de vida acontecerá? Olha, 2000 e o zero está ali, eles estão prevendo que nesse século a terra se tornará um deserto porque estamos aquecendo o planeta. Então a terra será destruída por um banho-maria, um cozimento, é um aquecimento, todos serão extintos, a terra virará um planeta inabitável. Essa é a primeira hipótese do aquecimento global e que nós estamos causando esse aquecimento. E a mídia bate muito nisso, durante a pandemia ela parou um pouco, mas ela voltou, firme e forte, querendo nos convencer que a terra será extinta. Agora, para você viajar, você compra a cota de carbono, você viu isso. Olha, a opção 20, 30, 40 reais para você comprar a sua cota de carbono e querem nos convencer de que o planeta está aquecendo e seremos extintos aqui na terra pelo aquecimento global. Um banho-maria, realmente um pânico geral. Outra hipótese é que um asteroide baterá na terra. Não sei se vocês acompanharam, em janeiro havia uma hipótese de que um asteroide iria bater na terra, passaria mais perto do que a lua. Olha, que perigo. Se esse asteroide bater na terra, será uma catástrofe. Primeiro foram os dinossauros depois, você. A possibilidade, então, de que um asteroide bata na terra e destrua a terra tem sido também anunciado pela mídia. Qualquer astro que aproxime-se um pouco mais da terra dirão que a terra será destruída. Esse asteroide, em janeiro, foi o asteroide 2023 MU-2. Olha, passou a 217 mil quilômetros da terra, um pouquinho mais próximo do que da lua. E houve uma tentativa de causar um pânico mundial com esse asteroide. Olha só, os dinossauros já foram extintos. Agora é a nossa vez. Dizem por aí. Uma outra hipótese. Olha, em 2025, 2025, a terra será atingida por uma explosão solar. O sol tem atividades, ela aumenta, diminui. Há um ciclo nessa atividade do sol. É um reator atômico que produz muita energia. E dizem que o próximo ciclo que se dará em 2000, o pico desse ciclo de atividade que se dará em 2025, destruirá a terra. Olha só, as comunicações serão abaladas e tudo mais. Então, há um pânico aí que está sendo preparado para 2025. Se prepare também. A outra grande possibilidade que a terra seja extinta é pela explosão do sol. As estrelas têm um ciclo de vida, elas consomem a sua energia, vão se contraindo cada vez mais. Aí chega num ponto que a gravidade é tão alta, a energia é tão alta, que as estrelas explodem. As supernovas e tudo mais. Há um perigo eminente, então, de que o sol explodiria. E aí, qual seria a consequência? Destruiria a terra. Inclusive, numa entrevista, uma reportagem que eu vi outro dia, estavam discutindo essa possibilidade de que o sol, como as estrelas normalmente fazem, um dia explodirá. E alguém pergunta assim, nossa, se explodir o sol, o que acontecerá com a terra? Obviamente, respondem, será destruída. E a pessoa disse assim, mas quando isso vai acontecer? Ó, daqui a aproximadamente uns 5 bilhões de anos. E a pessoa escreveu assim, nossa, estou preocupado. 5 bilhões de anos. A outra hipótese, nível dos mares. Gente, essa é uma propaganda que tem sido feita. Al Gore disse que Nova Iorque estaria sob água em 2016. Que anos que estamos? 2023. Olha, se você for olhar a história dos pânicos que tem sido causado pela mídia e propagado pela mídia, isso acontece desde 2040, 2050, mais ou menos. Ou, 1940, 1950. estão propagando teorias e teorias. Uma vez falaram que a terra iria congelar. Tem várias outras hipóteses. Depois, esquentar. Agora que o nível dos mares está subindo, está subindo, estão medindo e invadirá as cidades. Olha, se você mora no Rio de Janeiro, se prepare. Se tem uma casa na praia. Nova Iorque ficará sob água rapidamente. Uma outra grande possibilidade que, às vezes, começam também a propagar por aí, é que terremotos ocorrerão e megatsunamis invadirão os continentes. Já pensou? Uma outra possibilidade. O desmatamento está ocorrendo, está diminuindo a cobertura verde da terra. E a terra, assim, essa cobertura verde, ela vai virar o quê? Um deserto árido. E a provisão é 2066. Eu acho que talvez não esteja mais por aqui. Espero que sim. Vamos deixar de fazer umas 30... Acho que dá para chegar lá. Mas os jovens aqui estarão lá. Anota aí, 2066. A terra terá se transformado num deserto árido. Uma outra possibilidade é que a poluição aumentará e seremos extintos no meio do monte de lixo. Save our planet. É claro que é extremamente importante a gente se preocupar com a terra. Somos bordomos fiéis da terra. Mas será que ela será destruída no meio de lixo? Tanto lixo que a gente vai ter que abandonar a terra? É outra possibilidade. A outra possibilidade, outro dia eu estava assistindo até um filme, é que a lua cairá na terra. Viu o filme? Assistiu o filme? Eu assisti com o Nicolas, não é, Nicolas? Lembra? A lua cairá na terra. Destruir a todo o planeta. Hipótese número 9. Será? É tanta preocupação, tanta preocupação de que a terra será destruída, que o Elon Musk quer nos levar para Marte. Olha, a terra será destruída, não se tornará mais habitável. E precisamos encontrar um meio de escapar da terra e ir para outro planeta. Colonizar esse outro planeta. A gente tem que preparar esse planeta, porque a terra será destruída. E milhões e milhões de dólares estão sendo investidos. Tem gente querendo comprar passagem. Comprou a sua já, irmão, na excursão para Marte? E queremos, então, construir estações nesses planetas. Mas será que, de fato, a terra será destruída? Será que, de fato, encontraremos outro planeta habitável? Será que há necessidade de a gente se preocupar com a destruição da terra? Será que a gente tem que ler essas reportagens e ficar, oh, estou preocupado? Como aquela pessoa dos 5 bilhões de anos do Sol. Olha, a minha tese é que não. Por quê? Porque a Bíblia nos acalma. A Bíblia, ela prediz claramente o final da terra. E a Bíblia diz por que a terra não será destruída pela ação de asteroides. Por que ela não será destruída pelo aquecimento global, pelo avanço dos mares, por a lua que cairá aqui. Ela já decretou como a terra será destruída. E ela não será destruída pela ação do homem, por quê? Olha, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu-a, ele, aos filhos dos homens. Deus preparou um grande presente para o homem, a terra. E ele preparou esse presente com mais de 1.200 condições únicas para que a gente possa viver nesse planeta. Sensacional. Um clima perfeito. Uma vegetação perfeita. Nós temos a água cobrindo dois terços da superfície do planeta Terra. Nós temos uma atmosfera perfeita. Nós temos os vizinhos perfeitos. Nós temos a estrela perfeita. E ele preparou esse planeta também com vários e vários e vários mecanismos de proteção. Por mais que a gente se esforce para destruir a terra, a terra não será destruída pelo homem. Por quê? Porque nós não temos capacidade de destruí-la. Tudo que a gente faz em relação aos mecanismos que Deus estabeleceu são mínimos. Mínimos. Ah, sim, alguém pode destruir uma bomba atômica? Deus não deixará apertar o gatilho. Porque já está decretado como a terra será destruída. Vou mostrar para vocês. E ele preparou essa terra para que a gente pudesse habitar aqui e que pudéssemos descansar em paz na sua providência. Não só para que a terra seja habitável, mas também ele estabeleceu na terra vários e vários mecanismos para que ela não fosse destruída. Inclusive pelas besteiras que a gente poderia até estar fazendo. A terra é muito, muito, muito bem protegida. Eu vou mostrar para vocês. A terra é absolutamente sensacional. Por quê? Em Romanos 1,20 está escrito assim. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De formas que tais homens são indesculpáveis. Um dos meios que nós podemos perceber esses atributos invisíveis de Deus é através da terra, como ele preparou a terra. Não sei se você já percebeu, mas a terra é sobrenatural. Ela não deveria existir. Existem milhões e milhões e milhões de planetas no universo, mas a terra tem um conjunto absurdamente incrível e numeroso de propriedades únicas. A atmosfera única tem água, ela é protegida por guardiões cósmicos, ela está na galáxia certa, do lado da estrela certa. Ela tem condições e condições e condições únicas para que a vida possa ser estabelecida na terra. A terra é simplesmente sobrenatural. Por que ela é sobrenatural? A gente faz as contas de qual seria a possibilidade, por processos naturais, da terra existir como ela existe. Sabe qual seria a probabilidade? Zero vezes zero, vezes zero, vezes zero, vezes zero. Os processos naturais jamais produziriam um planeta com todas essas condições. Eu estou escrevendo um livro, que um dia espero terminar, são as condições únicas do planeta Terra. E minha lista está em mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem. Já pensou um dia você acordar e falar assim, cara, eu tenho 1.200 características que só eu tenho? Por exemplo, posso pular 15 metros, ninguém consegue. Consigo ler a mente de todo mundo, ninguém consegue. Eu consigo flutuar no ar, levitar. 1.200 características e qualidades que só você tem. O que você acharia? Alguém te escolheu para ser único. Que nem o Romário, eu sou o cara. Uma Terra que é o cara. 1.200 condições únicas que só a Terra tem excedem os recursos probabilísticos do universo. Não existe probabilidade suficiente no universo para a Terra ter mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem. Então, ela é, de fato, sobrenatural. Ela é um milagre. Pela estatística, pela probabilidade, pelos cálculos, a gente percebe isso. Você não precisa nem sequer ler a Bíblia para saber que os céus são os céus do Senhor. A Terra, Ele preparou com carinho para nós. Por quê? Porque as características da Terra se veem claramente nas contas. Em Jó, sumiu o versículo aqui, está escrito assim, Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou as aves do céu e elas lhe contarão. Fale com a Terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso, fez tudo isso? Viu que a Terra foi incluída nessa lista de coisas que a gente deve perguntar e verificar através delas que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas? Você olha para um peixe e fala, foi Deus que fez. Você olha para as flores, foi Deus que fez. Você olha para o universo, foi Deus que fez. Mas quando você olha para a Terra, não há dúvida que a Terra é sobrenatural. Um grande Deus preparou essa Terra. Mas dizem que não. A Terra foi formada quando? Uma explosão de uma estrela, uma supernova, ela explode, ela cria uma poeira cósmica. O Tyson, Neil deGrasse Tyson, diz, olha, a poeira cósmica que agora habita em mim. Não sei se vocês já assistiram à série Cosmos. e essa poeira vai se circulando ao redor da nova estrela que se forma o Sol e naquela poeira cósmica surge a Terra. E a Terra é escaldante, não tem água. E como é que aparece a água na Terra? Não sei se você conhece os modelos. Para que a Terra possa se formar com rocha incandescente, dizem que pequenos blocos de rocha se formaram naquela poeira que circundavam a estrela primordial. E aquelas rochinhas bateram uma rochinha na outra e foram grudando. Eu chamo do efeito superbounder cósmico. Uma rochinha bate na outra, pum, funde e cola. E vai colando, colando, colando e forma uma grande bola de rocha fundida, incandescente. E essa rocha esfria, mas de onde veio a água? Dizem que São Júpiter atrai blocos de gelo do universo e joga na Terra, enche a Terra de água. Olha só o modelo. Mas quando a gente vai na Bíblia, a Bíblia explica melhor a formação da Terra. Será que é assim que a Bíblia explica? Olha, tem crente que crê nesses modelos. Pior que tem. Tem crente big bangista, evolucionista, crente que crê no modelo da crescão, gente. Diz que Deus calibrou as forças naturais para que esses processos pudessem ocorrer. Se você é dessa categoria, irmão, se converta a palavra de Deus. Não pode ser. É improvável, é impossível de que rochas colidindo... Já brincou de atirar pedra? A molecada aqui, sempre, quando era moleque, a gente já atirava pedra em tudo. Imagina, então, atirando uma pedra. Eu atiro uma pedra, outro moleque atira uma pedra e as duas pedras se colidem, batem no ar. O que vai acontecer? Duas pedras colidindo. ela ser espativa. O que acontece, Nick? Vai bater e cair. Quebra. Não, eles dizem que uma rocha bate na outra, a energia cinética é transformada de energia interna. A energia interna funde a superfície da rocha e elas grudam uma na outra. Irmãos, é esse modelo que é apregoado por aí. Mas a Bíblia explica melhor. Por quê? Em Salmos 33, 6, está escrito assim, Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, a terra, pelo sopro de sua boca. Então, como Deus formou a terra? Ele soprou pelo sopro de sua boca o universo todo, a sua existência, inclusive a terra. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. O mar e tudo que neles há. No sétimo dia, descansou. Então, Deus fez o universo. Mas nesse universo, ele falou, os céus são os céus do Senhor. É para mim, para a manifestação da minha glória. Os céus proclamam a glória de Deus. O universo anuncia a obra das suas mãos. Mas a terra eu dei de presente aos homens. Para mim, para você. E eu fiz esse planeta absurdamente sensacional, com mais de 1.200 condições únicas. De todas as galáxias que eu criei no universo, mais de 2 trilhões de galáxias, eu fui lá e escolhi a galáxia certa, a Via Láctea. É entre todas as galáxias do universo, a galáxia é perfeita. Ela é espiralada, tem os braços, ela é planar. E você viu onde está a terra lá? Está escrito em inglês, Earth. Onde está a terra? Ela está na melhor posição do universo. A terra está na suíte presidencial do universo. Ela não só tem mais de 1.200 condições únicas que só a terra tem, mas quando Deus foi colocar a terra nesse universo imenso que ele escolheu, o que ele fez? Entre 2 trilhões de galáxias, ele escolheu a galáxia perfeita, a Via Láctea. E quando ele foi pôr a terra nessa galáxia, ele falou, vou colocar aqui. Por quê? Suíte presidencial. Nessa posição em que a terra está, ela está absolutamente protegida. A galáxia, Via Láctea, ela é planar. Tem muita atividade no centro da galáxia. Mas como a galáxia é planar, todos os planetas, astros e estrelas que estão no mesmo plano nos protegem da atividade no centro da galáxia. São nossos escudos cósmicos. A gente está perto do braço, mas não está dentro do braço da galáxia. Se estivéssemos dentro do braço, a atividade cósmica dentro dos braços da galáxia também é muito intensa. Então, a gente está pertinho da agitação, mas a gente não está dentro da agitação. Então, a gente pode contemplar o show. É como um show pirotécnico. Você não fica muito próximo das explosões, certo? Mas você se aproxima o suficiente para poder contemplar o show. Ele te colocou na suíte presidencial, no melhor quarto, e com uma janela para que você pudesse observar o espetáculo. Quantas estrelas tem no universo? A conta é de 60 sextilhões de estrelas. Mas ele diz o seguinte, tudo bem, tem que pôr a Terra numa galáxia, mas o universo é congelante. E eu preciso, então, aquecer a Terra. Um aquecedor solar. E o que ele fez? Escolheu entre as 60 sextilhões de estrelas a estrela perfeita. Aqui eu não vou dizer que tem estrela de tudo quanto é cor, só não tem estrela verde porque o Palmeiras não tem mundial, tá bom? Vou pular essa parte. Gente, entre 60 sextilhões de estrelas, Deus também colocou a Terra do lado da estrela perfeita. A melhor estrela do universo para você ter um planeta do lado, qual seria? Todos os cálculos mostram que seria o Sol. Percebeu como a Terra é sobrenatural? Não há como você explicar a Terra por processos naturais? Não há como você explicar a Terra com processos naturais. Ela está na suíte presidencial do universo, na melhor galáxia e do lado da melhor estrela. Por que o Sol é a melhor estrela? porque ela emite radiação nas três faixas que nós precisamos, visível, ultravioleta e infravermelho. O infravermelho para nos aquecer. O ultravioleta para quê? Ah, na pandemia saiu andando sem camisa no meio-dia, não foi? O médico falou assim, ah, você precisa de vitamina, de todo mundo passeando, não é? No sol de novo, aquela história, ah, causa câncer de pele, não estou nem aí, preciso da vitamina e o visível para colorir o planeta. Mas, além de emitir na radiação certa, ah, o Sol é calminho, tranquilinho. As estrelas, normalmente, são muito nervosas, elas se expandem, se contraem, elas têm parceiras, ficam uma orbitando a outra. Tem muita estrela que chega no final da sua vida, porque ela é muito, tem muita massa, ela explode, as supernovas. O Sol é calminho, tranquilo. A sua atividade entre todas as estrelas do tipo do Sol que nós conhecemos no universo, o Sol é a estrela entre todos os tipos e são milhões e milhões de estrelas desse tipo do Sol, o Sol é a mais calma, sabia disso? De todas as estrelas, da categoria da estrela do Sol, o Sol é o mais calmo, tranquilo, sereno, emitindo a radiação certa, o calorzinho certo, a luzinha certa, a ultravioleta certa, o mais calmo, tranquilo no seu lugar. Você olha durante o dia, olha para o Sol, o que acontece? Ele está lá calminho, é o nosso aquecedor solar. E fizeram a conta por quanto tempo o Sol será estável? 5 bilhões de anos. Ele vai explodir um dia? Provavelmente. Se ele sobreviver por 5 bilhões de anos. Então, descanse em paz, irmãos. Não será por a explosão do Sol que a Terra será destruída. Absolutamente não. Então, essa hipótese da explosão do Sol está eliminada. A nossa pergunta original é como e quando a Terra será destruída. de todas as hipóteses que os homens têm levantado, a hipótese 4 pode ser eliminada. Por quê? Porque a gente sabe que o Sol é a estrela mais calma do universo entre todas as estrelas que poderiam acomodar a vida. E a sua estabilidade já foi calculada há 5 bilhões de anos. Aí, outro dia, alguém estava perguntando assim, mas, professor, 5 bilhões de anos, e se Jesus demorar mais que 5 bilhões de anos para voltar? Gente, não está precisando quase mais nada, concordam? Ele já está até demorando para voltar. 5 bilhões de anos devem ser suficientes. A Terra é protegida, totalmente protegida. Ela tem uma camada de ozônio que nos protege da radiação ultravioleta. O Sol emite o UV, sim. Parte é bom dessa emissão, parte é ruim. O que acontece com a nossa atmosfera? Ela filtra a radiação ultravioleta deixando passar só o que é bom. Olha, UVA é bom, passa tudo. UVB é bom, mas o Sol emite em excesso. Então, a nossa atmosfera filtra 95% do UVB, deixa passar 5% apenas do que nós necessitamos. O UVC que o Sol emite é do mal. Se chegasse na Terra nos destruiria. Então, Deus fez o quê? Uma atmosfera protetora. olha só, Deus nos deu de presente um planeta sensacional e Ele nos protegeu nesse planeta colocando na galáxia certa, do lado da estrela certa e com uma atmosfera certa que filtra o que é ruim do Sol deixando passar exatamente o que é bom. É uma química sensacional. Eu brinco, é a química do ó, 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 já ouviu falar dessa química? Olha só, UVC quando chega na nossa atmosfera com oxigênio quebra o ó e forma ó. O ó reage com o ó e forma o quê? Ó, 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 ó é o ozônio. Agora o ozônio, tá vendo ali? Ele pega o UVB. Quando o ozônio absorve o UVB, e olha que essa absorção é um ajuste finíssimo, as vibrações do ozônio batem direitinho com a energia da radiação UVC. A sua frequência. E agora o ó, 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 ó forma o quê? Ó, ó mais ó. Agora o ó, ó de novo reage com o ó e forma o quê? Ó, ó, é a química do ó, 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 que nos protege na atmosfera. Sensacional, não é? E, além da proteção com a camada de ozônio, com a nossa atmosfera toda na realidade, ele percebeu que o sol, apesar de ser a estrela perfeita, estável, emitindo a radiação certinha, de vez em quando ele ficava um pouco mais nervoso. Nervosismo periódico. Eu brinco, né? Deus é longânimo e misericordioso com seres que têm explosões periódicas de nervosismo. Não é, mulheres? E o que ele fez? Ao invés de acalmar um pouco mais o sol, o Deus que é um exibido e um exagerado, ele fez o quê? Não vou resolver dessa forma tão simples. Vou criar um escudo magnético protetor. A Terra está protegida por um campo magnético que desvia esse vento solar que é produzido nessas pequenas explosões solares para os polos. e o exibido exagerado ainda faz o quê? Cria um show pirotécnico na Terra. Irmãos, pode? A Terra foi formada de uma nuvem de poeira que foi agregada em pedrinhas que colidiram, colaram pelo efeito superbonder cósmico que esfriou e Júpiter mandou água aqui. Tem gente acreditando nisso. Maldito homem que confia no homem. E nós que somos negacionistas, pseudocientistas, ignorantes, que creem na palavra de Deus, absolutamente o contrário. É absolutamente impossível que um planeta desse possa ter sido formado por processos naturais. A Terra é milagrosa, ela é sobrenatural. Todas as indicações apontam nessa direção. Agora, a gente tem, quando esse vento solar passa nos polos desviado pelo campo magnético, a gente tem um show pirotécnico na Terra. A aurora boreal. Além de podermos contemplar o show pirotécnico do universo, todas aquelas estrelas quando se apaga de noite a luz, não em São Paulo, obviamente, não é quando você vai no interiorzão, não em Campinas, porque também Campinas não é o interior, tem que ir mais para frente. O que acontece? É show atrás de show, é um show, a aurora boreal. Então esquece essas potes, irmãos. 2025, será que a Terra vai ser destruída? Até lá a gente chega, não chega? Todo mundo concorda que chegaremos em 2025? Quando passar 2025, você me manda uma mensagem no WhatsApp, professor, de fato, a Terra não foi destruída pelo aumento da atividade do Sol. Eles estão querendo, é pânico atrás de pânico, a mídia. Querem nos assustar, olha, alguns cientistas preveem que o próximo máximo solar, período do pico de atividades do Sol durante cada ciclo de 11 anos pode ser maior que os anteriores. Um pouquinho maior, sim, mas não suficiente para destruir a Terra. Por quê? Porque ela está protegida, absolutamente protegida, por um campo magnético. O campo magnético dá conta, irmãos, fique tranquilo. Olha só que planeta sensacional, além dele criar esse planeta absurdamente fantástico e colocar nesse planeta dois terços da superfície água, o que ele fez? Ele inclinou o planeta. Para inclinar esse planeta, ele trouxe um outro astro do lado, a Lua. Incrível. Gente, dois terços da superfície é coberta por água. Por que isso é sensacional? Porque foi extremamente precisa essa proporção dois terços. Se fosse tudo descoberto por água, o que aconteceria? A gente teria que ser peixe. Tem um filme agora que está passando também, eu estava assistindo com o Nicky outro dia, tudo alagado na Terra, o pessoal só vivendo em barcos. E o cara começa a desenvolver na orelha umas guelras, alguma coisa. Assistiu? Cara, o que é isso? Agora, se fosse menos de dois terços, a Terra seria árida, quente demais. Ele calculou certinho, porque a água é o tampão térmico, absorve o calor durante o dia e elimina durante a noite, mantendo a temperatura da Terra mais ou menos oscilando em próximos de 16 graus. Sabemos qual é a temperatura média da Terra? Ninguém tem a menor ideia. Quando fala assim, a temperatura global é 16 graus Celsius, você fala assim, anatema. Maldito homem que confia no homem. Para você saber a temperatura da Terra, você teria que ter bilhões de sensores na Terra, em tudo quanto é lugar, na atmosfera, nos mares. Eles têm dois, três sensores e ficam calculando a temperatura média da Terra. Já viu um negócio desse? Absurdamente incrível o planeta Terra. E aí ele pega e coloca a Lua do lado. E a Lua inclina a Terra em 23 graus. Então, nós temos três estações, primavera, verão, outono e inverno. Eu sempre brinco. Outro dia, eu fui lá no Nordeste, o professor falou assim, Marcos, está errado. Aqui no Nordeste a gente não tem quatro, a gente só tem duas estações. Falei, quais seriam? Verão e a estação ferroviária. As quatro estações. E aí ele põe a Lua certinha para criar o quê? Nessa água que ele colocou em dois terços da superfície da Terra, as marés. Agora, as marés são marés extremamente fortes. Já pensou se a Lua estivesse um pouquinho mais próxima da Terra? O que aconteceria? Absolutamente, a Terra seria destruída por... A vida na Terra seria destruída por grandes tsunamis. Já pensou? Você vai na praia de manhã, bonitinho, chega a tarde, uma tsunami. Mas a maré não, é uma marézinha, fraquinha, fortinha, fraquinha, fortinha. Oscila pouco, o suficiente para movimentar a água dos mares. E água parada, se não tivesse a Lua, a água seria parada e a água parada é dengue. É morte. Então, tem as marés, as correntes marítimas. Sensacional a Lua, não é? A Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está 400 vezes mais próximo da Terra. Então, nós temos na Terra eclipses solares perfeitos. É perfeitos ali. Gente, e aí, para o que serve esse eclipse solar perfeito? talvez para nos lembrar que a Terra, ele nos deu de presente. Ele protegeu a Terra e ele dá na Terra o seu show, shows pirotécnicos e shows de eclipses solares perfeitos para o louvor da sua glória. A atmosfera faz o que com a Terra? Protege a Terra. O nitrogênio para as nossas proteínas, o oxigênio para a nossa energia. Mas também a atmosfera da Terra filtra a luz que é emitida pelo Sol. O Sol tem luz branca. Sabe o que é branco? Branco é uma mistura de verde, vermelho e azul. A luz do Sol não é branca, ela é uma combinação de três cores, verde, vermelho e azul. Mas nos nossos cones, nos nossos olhos, nós temos três cones, cones para verde, vermelho e azul. Percebeu a coincidência cósmica? Ele coloca uma Lua, ele coloca uma Terra do lado de um Sol que emite em verde, vermelho e azul. E ele coloca você com cones que detectam em verde, vermelho e azul. E quando você enxerga essas três cores, ele programou seu cérebro para enxergar uma luz clara, sem cor, porque senão seria aborrecente esse planeta. não é, Nina? Aquela idade dos adolescentes. Gente, e o que acontece, então? A luz clara é filtrada na Terra, então, quando ele quer ter cor, ele produz a cor. A luz do Sol vem com as três, mas quando ele quer ter cor, ele produz a cor. Fazendo o quê? tirando uma ou colocando mais a outra. Então, a lua agora, na nossa atmosfera, pelo efeito da nossa atmosfera sobre a luz branca que é refletida pelo Sol, aparece em tudo quanto é cor. Só não tem lua... Eu falei que não ia falar de estrelas, não falei? Prometi. Só não tem lua... Verde. Por quê? Porque o Palmeiras não tem mundial. Obviamente. A promessa foi cumprida. Gente, e quem enxerga esse show? Você. Você que enxerga esse show na Terra. A hipótese nove é que a lua cairia na Terra, certo? Será que isso pode acontecer? Não. Sabe o que ele fez? E se a lua caísse na Terra, primeiro, o que aconteceria? A Terra seria destruída por grandes... A vida na Terra seria destruída por grandes tsunamis. Porque a lua se aproximando da Terra, as marés ficariam cada vez mais intensificadas. Então, antes da lua cair, a gente já não estaria mais aqui. Porque as tsunamis varreriam a vida da Terra. Mas a lua está se aproximando da Terra, gente? Não, sensacional. Deus fez uma lua e a lua está se afastando um pouquinho. Quatro centímetros por ano. Então, descanse em paz, irmãos. a lua não está se aproximando. Ela está, de fato, se afastando. Olha aí as marés. Absolutamente impossível que um processo natural tenha criado a luazinha certa, na distancinha certa, com a massinha certa, com a gravidade certinha para criar, na Terra, coberta com dois terços de água, a maré certinha, as marés. Fantástico. Como é que eles dizem que a lua foi formada? Um grande astro, a Theia, está vendo ali a Theia? Você lembra do Chico Anísio? É verdade? A Theia, não é? Bateu na Terra, arrancou uma rocha incandescente e essa rocha incandescente esfriou e formou a lua. Gente, qual é a probabilidade desse processo ter ocorrido? Absolutamente zero. Foram medir a razão isotópica da lua com a Terra quando foram lá? Dizem que foram, não é? Há controvérsias. E o que aconteceu? É o mesmo padrão isotópico. Parece que ele criou a lua e a Terra do mesmo material. Mas se fosse um outro astro que tivesse batido na Terra, os astros normalmente no espaço, a gente percebe isso, no espaço sideral, têm composições diferentes na sua superfície. Por exemplo, Marte não tem os elementos que nós encontramos na Terra. Absolutamente impossível. Olha, e aquela hipótese de que um asteroide bateria na Terra e destruiria a Terra? Será que isso pode acontecer? Não, sabe por quê? Porque Deus colocou ao redor da Terra, na suíte presidencial do universo, guardiões cósmicos. Se um asteroide vai bater na Terra, bate aonde? Primeiro, em Júpiter. Ele atrai por gravidade. Então, ele é o nosso grande protetor, guardião cósmico. Na realidade, todos os planetas ao redor da Terra funcionam como guardiões cósmicos. Quando algum astro atrevido entra no sistema solar, o que acontece? Os outros planetas atraem por gravidade. batem nos gigantes, primeiro. A Lua é o nosso último escudo, por isso que você olha para a Lua assim, tem crateras, pequenos asteroides que batem lá. E quando não bate, quando não é consumido por esses grandes protetores cósmicos, atraídos, o que acontece com os pequenos asteroides que chegam na nossa atmosfera? Queimam na atmosfera da Terra, a atmosfera certinha, e produzem um show. As estrelas cadentes. Então, da próxima vez que você observar uma estrela cadente, você pode fazer a oração da estrela cadente. Conhece? Senhor, graças te dou porque habito um planeta que o Senhor me deu de presente, a Terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a Terra o Senhor me deu de presente. Colocou na suíte presidencial do universo, na melhor galáxia, do lado da melhor estrela, e circundou a Terra com planetas, guardiões cósmicos. E quando os asteroides vêm cair aqui, Senhor, eles atraem. Mas de vez em quando, eu sei, Senhor, escapa um pequenininho. Mas o Senhor preparou uma atmosfera densa o suficiente porque quando esse asteroide entra na nossa atmosfera, ele queima. E eu estou vendo agora, Senhor, uma estrela cadente. É um show. O Senhor é, de fato, um exibido e um exagerado. Amém. Gostou da oração, irmãos? Guardou aí? Então essa hipótese de que asteroides baterão na Terra está eliminada. Cálculos já foram feitos. Gente, tem cálculo. Por que eles ficam mostrando esse pânico? Tem cálculo feito que nos próximos 100 anos nenhum asteroide baterá na Terra. Irmão, 100 anos. Vai viver mais que 100? Quase ninguém aqui, né? Então descansa em paz, irmão. 100 anos, pelo menos você, tá? Tranquilo. Daqui a 50 anos farão mais uma vez os cálculos e vão calcular o quê? Daqui a 100 anos nenhum astro baterá na Terra porque a Terra foi protegida. A Terra, ele nos deu de presente, irmão. Descanse em paz. Ela está absolutamente protegida. Nós temos a atmosfera perfeita, com a gravidade perfeita. Oxigênio e nitrogênio. Nitrogênio para as nossas proteínas. Os raios, quando caem os raios, eles atomizam o nitrogênio. Nitrogênio reage com o oxigênio, forma NOx, reage com água, forma ácido nítrico, chove ácido nítrico, a chuva ácida do bem. E o ácido nítrico é absorvido pelas bactérias que produzem amônia, que amônia é adubo para as plantas, produz o alface e aí você espera um pouco mais, a vaquinha come o alface e você pega e faz um churrasco. Amém! Há outro grande pânico que estão colocando por aí, não quis colocar na palestra, mas agora não consigo não falar, é o tal do pum da vaca. Já viram esse negócio, irmãos? Passa filminho nas nossas escolas do pum da vaca, que a vaca está destruindo o planeta. Com o pum da vaca, Deus não deixará, irmãos. Primeiro, porque a vaca sequer solta pum de metano, ela arrota metano. Segundo, que não há nenhum cálculo feito com metano, nada, zero. Eles falam que é 27 vezes pior que o CO2, nem para o CO2 eles sabem exatamente o que o CO2 causa. O metano que ela produz é uma quantidade absurdamente mínima. Mínima, mínima. E a vaca come grama, e a grama é positiva para o balanço de carbono. Não é negativa. Irmãos, come o seu churrasco em paz. Deus viu que era tudo muito bom, inclusive a vaquinha. Em Gênesis, depois do dilúvio, ele liberou. Se é vegetariano, não tem nenhum problema com isso. Só gostaria de lembrar das plantas carnívoras. O desespero dos vegetarianos. Olha só, a atmosfera perfeita, gente, que nos protege. E nessa atmosfera, nessa atmosfera, tem o ciclo do carbono. E no ciclo do carbono tem um gás vital. Qual é esse gás vital? Os gás carbônicos, o CO2. Irmãos, estão demonizando o gás carbônico. Estão fazendo você comprar cota de gás carbônico para poder viajar. Mas o CO2 não é do mal. O CO2 é do bem. Por quê? Porque foi Deus que colocou o CO2. Deus que fez e colocou o CO2 na Terra. Sem CO2 morreríamos. Por quê? Não por causa de aquecimento. Já viu aquele esquema que a luz vem, bate na Terra, bate no CO2, é refletida para a Terra? Já viu o CO2 funcionar como espelho? Já viu alguma molécula espelho? Isso não existe. Eu dava aula disso. Eu falo, cara, como é que pode ser isso? Eu fui estudar e falei assim, não há possibilidade nenhuma de uma molécula refletir para a Terra. Ela reflete a radiação para todos os cantos. O CO2 é do bem por quê? Porque o CO2 faz parte do ciclo do carbono e sem CO2 não haveria na Terra plantas. Sem plantas não teria alface. Então, se você é vegetariano, não teria alface. Sem o alface não teria a vaquinha. Se você é carnívoro, não teria churrasco. Irmão, o CO2 é do bem. E o CO2 está aumentando? Parece que está aumentando um pouquinho. E qual é a consequência do aumento do CO2? O planeta está aquecendo? Um pouquinho. Um pouquinho. Mínimo, mínimo, mínimo. Mas sabe o que aconteceu nas últimas décadas? Isso encontra-se em publicações científicas, se acha por aí. A cobertura verde do planeta aumentou. Parece que as plantas estavam passando fome na Terra. o CO2 aumentando, as plantas agradecem, crescem mais. A cobertura verde do planeta Terra aumentou, irmãos. E a planeta está ficando mais verde. Sabe qual é a teoria? Olha só a teoria. Os hereges que defendem o dilúvio. O dilúvio soterrou uma grande quantidade de vegetação da Terra, sequestrou o carbono da Terra, o CO2. e quando a gente agora está usando o carvão, o petróleo, a gente está repondo o CO2 na atmosfera. Olha só, totalmente contrário do pânico que te causaram, não foi? Eu estou certo ou estou errado? Eu não sei. Mas eu sei que há uma teoria que se confronta a esse aquecimento global e que ninguém propaga. Então vamos aquecer no planeta Terra, irmãos? A quantidade de CO2 aumentando, o planeta está ficando mais verde, as colheitas estão ficando mais produtivas e a quantidade, o planeta é todo tamponado. O quanto subiu de temperatura é um ruidinho na segunda casa depois da vírgula. Quanto que será? 2.000 e? Quando chegar em 2.100? 2.100? Vamos dar uma olhada nessa previsão? A Terra virou um deserto? Absolutamente não. desflorestamento está acontecendo? A cobertura verde da Terra está aumentando. Irmãos, o nível dos mares está subindo e um novo dilúvio, versão 2.0, ocorrerá? Sabe por que não? Porque é um decreto divino. Jeremias 5.22 diz assim, não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar. Limite perpétuo, que ele não transpassará. Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão. ainda que Bramem não o transpassarão. Irmãos, descanse em paz. Deus fez um decreto divino. Você crê na palavra de Deus? Descanse em paz, irmãos. Esse nível do mar. E o nível do mar está subindo? Já assistiu a palestra do professor Ricardo Felício? Um cristão, o nosso irmão, deu uma palestra sensacional no segundo melhor podcast do Brasil. O primeiro é o Arivalcast, óbvio. No segundo, da IPPTV. ele deu uma palestra de uma hora, assista, desmistificando esses pânicos globais sobre o nível dos mares. Aí ele mostrou esse nível aqui, olha. Em 1841, o capitão James Clark Ross, da Marinha Britânica, foi lá numa ilha, na Austrália, e fez uma marca. Está vendo aquela pontinha amarela ali? É a marca que ele fez. Foram lá, esse é em 2004, mas tiraram uma foto recente, em 2022, a marca está exatamente no mesmo lugar. Você vai na praia, você foi na praia, você vai em Santos, Guarujá, você vai lá, a praia está exatamente no mesmo lugar. Há uma dinâmica nos litorais, sim. Às vezes, o mar avança um pouco mais, recua um pouco ali, mas o nível dos mares está absolutamente igual por séculos. Descanse em paz, irmãos. O limite do mar às areias das praias. Tem um outro versículo sensacional. Outro dia, uma mãe me ligou e disse assim, professor, minha filha chegou desesperada em casa, passaram um vídeo do aclacimento global, do pum da vaca, do que o planeta vai ser destruído e tudo mais, eu peguei e li a Bíblia pra ela. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Cementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Há um decreto perpétuo de Deus. Então, terremotos destruirão a terra com grandes tsunamis? Não, absolutamente não. Nós temos a atmosfera perfeita que nos protege de asteroides. Asteroides? Não. A atmosfera perfeita que produz ou permite o voo dos pássaros. O Elon Musk quer levar você pra Marte. Você iria? Esse é um gráfico que mostra a atmosfera em outros planetas. Os céus são os céus do Senhor. A Terra, ele nos deu de presente. A Terra, ele acertou a atmosfera certinha pra que a gente vivesse aqui. Os outros planetas, o que ele fez? Ele decorou, ele fez colorido, ele fez bonito, ele fez diversificado, mas ele não se preocupou que os outros planetas pudessem ser habitados. Olha a comparação da atmosfera da Terra e de Marte. A atmosfera de Marte é extremamente rarefeita e ela é dominada por gás carbônico. Você vai lá, morreu sufocado. Caindo uma estrela cadente em Marte, a estrela cadente em Marte de fato será uma estrela cadente e cairá na sua cabeça. sabia? Ah, vamos colocar uma plantinha em Marte, vai absorver o CO2, vai transformar em oxigênio, vai ficar uma atmosfera de CO2 e oxigênio. Irmãos, CO2 e oxigênio rarefeito, não dá para sustentar a vida. Olha, nem se Elon Musk pagar um bilhão de dólares, não embarque na nave. Sabe qual é a única forma de Marte ser habitável? se levarmos a Terra para lá. E se levarmos a Terra para lá, a Terra será destruída, porque estará na posição errada no universo. Nós estamos na suíte presidencial do universo. Se leva a Terra para lá, a água evapora. A radiação não é mais bem filtrada. Olha aí, dois textos da nossa superfície coberta por água. A água é um líquido sobrenatural, não é? Eu já falei bastante sobre a água, vou falar um pouquinho mais. Você bebe a água, o que acontece? mata a sede e você percebe que ela é insípida, inodora e incolor. Já pensou se a água tivesse gosto? Se ela fosse colorida, água verde, que terror. Não é verdade? É. Se ela tivesse cheiro, cor, sabor, não é? Eu sou o Nicolas, falaram que não gostam da água, não é, Nicolas? Com certeza. Não há como você... E ela tem 74 propriedades fisicoquímicas únicas que só água tem. Ela é absolutamente sensacional. E ele vem na Terra e dá o seu show. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, a Terra ele nos deu de presente. E na Terra ele quer manifestar a sua glória, ele faz o show com a neve, com os cristais de neve, sensacional. Você iria para a Marte, irmãos? O que você acha? Não, o show é aqui, a suíte presidencial é aqui. Ele preparou a Terra para você. O pessoal está querendo encontrar outro planeta, a Terra. Em... Quando foi isso? Deve ter... Acho que foi 2014. O Salvador Nogueira, na Folha de São Paulo, ele se auto-intitula o Mensageiro Sideral. Eles encontraram o primeiro exoplaneta, O Kepler-186F disse, extra, 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 achamos outra Terra. Aí eu coloquei no meu face, pode procurar por duas eternidades que vocês não encontrarão. Hoje já tem mais de 5.300 planetas encontrados no universo. Nenhum desses planetas sequer consegue responder a dois ou três dos critérios necessários para que esse planeta acomode vida. E a Terra tem mais de 1.200 condições únicas. O Kepler-186F, que foi anunciado como a nova Terra, for investigar, é um planeta totalmente hostil à vida. Olha aí, todos esses exoplanetas. Pode esquecer. Por quê? Por que pode esquecer? Eu disse lá no debate do século, eu falei assim, Sacani, pode procurar por duas eternidades, você jamais encontrará. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, mas foi a Terra que Ele nos deu de presente. Então, irmão, será que a Terra se formou quando aquele nada pegou nada para nada e numa grande explosão produziu uma nuvem gasosa em expansão que foi se estruturando ao longo de bilhões e bilhões de anos? Tem crente que crê nisso. Big Bangista, irmão, se você é um Big Bangista, se converta à Bíblia, se converta aos mais recentes dados científicos. O Big Bang foi explodido, esse sim, pelas fotos do James Webb e do Hubble. Será que a Terra se formou uma Terra dessa, sobrenatural, 1.200 condições, na suíte presidencial do universo, na melhor galáxia, do lado da melhor estrela, com a atmosfera perfeita, nitrogênio, oxigênio, CO2, o ciclo do carbono, todas as bactérias que temos aqui, o solo com todos os elementos necessários, os nutrientes necessários para a vida? Absolutamente não. O que aconteceu? Deus a fez como um presente para os homens. Mas, e a pergunta? Eu não respondi ainda, certo? Como e quando a Terra será destruída? Irmãos, o homem destruirá a Terra? A gente pode tentar, mas Deus não? Deixará. Por quê? Porque ele já definiu quando a Terra será destruída. como a Terra será destruída já está descrita na palavra de Deus. Se um homem tentar apertar um botão de explosão com bomba atômica, o que Deus fará? Impedirá. Se a gente tenta aquecer o planeta, tem um monte de mecanismo. A gente acha que está poluindo com CO2, na realidade, as plantas agradecem e crescem mais. Não é sensacional? Quando e quando a Terra será destruída? a gente tem na Bíblia a resposta do como. É só ler em 2 Pedro 3,10. O que está escrito ali? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a Terra e as obras que nela há se queimarão. Se você é químico ou físico, você olha esse versículo, você vê claramente aqui que Deus está descrevendo nesse versículo, 2 Pedro 3,10, Deus que escreveu a palavra, ele inspirou os homens a escreverem, então foi ele o autor, ele está descrevendo uma explosão atômica, os elementos ardendo se desfarão, os elementos então perderão a sua estabilidade e liberarão toda a energia atômica desses elementos acumulado nos elementos. Então, como a Terra será destruída? Irmão, descanse em paz que você não notará, você não perceberá. Será assim, ai, estou na glória. Você não sofrerá aquecimento global, asteroide batendo aqui, todo mundo correndo, das tsunamis, os oceanos invadindo a Terra, um caos, um pânico geral. descanse em paz, irmãos, enquanto a Terra durar, haverá verão e inverno. Plantio e colheita, calor e frio, sim, um dia, um ano mais quente, o outro ano, mais frio. Olha, as cidades estão aquecendo, claro que as cidades estão aquecendo. Por que as cidades aquecem? Porque a gente está produzindo mais calor só, mas a temperatura da Terra está mudando? Não. A gente está medindo? Não. Olha, a Terra será destruída numa grande explosão atômica. E você não perceberá. Estou na glória. Agora, quando? Quando? A Bíblia também diz quando. Passará o céu e a Terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu. Nem o filho, senão o Pai. Quando? Só o Pai sabe, irmãos. Então, descanse em paz. Você não precisa fazer previsão, você não precisa fazer cálculo. Pode ser que seja destruída amanhã, você tem que estar pronto. Pode ser que seja destruída daqui a dez anos, você tem que estar pronto. Pode ser que seja destruída quando seus netos estiverem aqui, bisnetos. Ninguém sabe. Então, a resposta é como? Uma explosão atômica. Quando? Só o Pai sabe. Olha, eu tenho um podcast, A Bíblia e a Ciência, onde eu tenho agora uma série. A Bíblia responde melhor. Irmãos, não vá atrás de teorias de homens, principalmente as alarmistas, que querem que você compre cota de carbono, que você fique preocupado, que você fique dependente das ações do Estado. Deus que cuida de você, Deus que cuida do seu planeta. Um designer exibido e exagerado, que preparou um planeta sensacional e que reservou a ele o direito de destruí-lo. Planeta em que você vive em condições absolutamente perfeitas, na suíte presidencial do universo. Então, cientista bom é cientista teu? Não, cientista bom é cientista que faz previsão de aquecimento global, de destruição global, com asteroides, com CO2 e tudo mais. Não, cientista bom é cientista que crê em Deus e na sua palavra. Como Adalto Lourenço e eu. E toda uma legião de cientistas que crê na palavra de Deus. Olha aí, o Batman e o Robin combatendo o Coringa de Darwin. Assista a todos os programas Fé e Ciência, um monte de coisa, super legal. Meu podcast, tá bom? Os três livros, agora o Fomos Planejados já foi lançado. O Antevidência, terceira edição, está saindo agora com a Ezion, já está em pré-venda, você pode adquirir. Duelo Científico do Século também, tá bom? A gente teve alguns domingos atrás aqui lançando Fomos Planejados e daqui a alguns domingos estaremos aqui lançando o Antevidência. Tá vendo lá que trocou o livrinho na minha mão? Muito bem. Olha, irmãos, como e quando a Terra será destruída? Deus é que está no comando. Ele que comanda todas as coisas. Ele fez um planeta sensacional e ele vai manter esse planeta sensacional até a sua vinda. e ele destruirá a Terra e nos dará uma nova Terra? Sim, quando? Só ele sabe. Então, não precisa ficar preocupado. Então, é esse Deus que deu esse presente sensacional a todos nós, seja o louvor, seja a nossa glória. Ontem, hoje, sempre, eternamente. Amém. Descanse em paz, irmãos. Deus está no controle. Amém? Amém. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.